Tem que baixar as portas Tampada de vagabundo da Dilma tá alimentando aí Vai fechar, fecha as portas Ameaçando que o Lodíssimo vai fechar a porta Começa, vai tá muito bem Fecha as portas Os impostos que ela deixou, tem um tubo marcado Se não me ama fechar, fecha as portas Olha a ameaça da Dilma Isso tudo instruído pela Dilma, pelo PT, pelo PT O governo, pelo Rolito de Graça A Dilma tá esperando, olha, levar o Brasil A gente tá de família, tudo passando fome Tem que poder beber, tem que poder trabalhar E tá uma cachorrada Se não deixar Nós não vamos aceitar Porque nós não aceitamos o golpe Nós não aceitamos o golpe Nós não aceitamos o golpe Nós não aceitamos a repressão Vai os vagabundo Os vagabundo ali Pega na polícia É tudo da Dilma Vão trabalhar Campada de vagabundo